Música Fala galera, sou o Android Game, é quem fala com vocês é o Robson, galera, começando mais um vídeo do canal E galera, hoje eu trouxe pra vocês a minha primeira gameplay do Final Fantasy VII The First Soldier Segundo vídeo do dia, nesse exato momento tá começando o live Meus amigos, vão lá acompanhar a live, cara Eu vou dar pra você um GameCear F4 Falcon pra galera que acompanha a live Não precisa pagar nada, não é sorteio, então não precisa nem de sorte, cara Basta acompanhar, tá? E a live começou agora, chega lá e nos acompanha, tá? Vamos lá galera, primeira gameplay aqui do Final Fantasy VII The First Soldier Novo Battle Royale aqui do Final Fantasy Então tem habilidadezinha com personagem, por aí vai, tá? Vocês já devem saber disso Porém, eu tava jogando aqui um modo RAM, o modo RAM que é de que, rapaz? Um modo prático aqui pra gente dar uma testada E agora bora o modo solo pra gente ver como é que o jogo tá funcionando Bora lá galera, começou a partida aqui Já mostra até o meu personagem e meio que a facção que ele faz parte, talvez, não sei exatamente E aqui no início de toda partida a gente pode escolher o nosso estilo de jogo, por exemplo Eu escolhi o estilo ninja e bora lá que já vai começar aqui O da hora aqui, mano, é que a gente controla até o avião Que no caso aqui é um helicóptero que nos leva pelo mapa Então vamos supor que o avião tá passando por uma rota, né? No caso os helicópteros Eu posso ir pra uma rota completamente diferenciada, tá ligado? Não preciso seguir a rota que o próprio jogo demarca pra eu ir Isso é da hora, porque aqui, ó Eu já tenho o controle do helicóptero O helicóptero, teoricamente, tá vindo reto, né? Mas eu posso vir por aqui se eu quiser, ó Posso vir ao helicóptero E vir pro lado de cá Basta eu querer, tá? Porém, não vou querer não Bora vir pro lado de cá mesmo Porque eu acho que eu vou cair aqui, inclusive Bora lá Aqui não tem paraquedas, o personagem tem super pernas Que ele cai e não sente nada não, meu amigo Puxa brabo Vou te falar que a jogabilidade dele é um pouco estranha Em comparação aos jogos de Battle Royale que eu jogo, tá ligado? Mas é questão do costume, talvez? Até porque até o Free Fire, por exemplo Tem um estilo de jogabilidade diferente do PUBG, por exemplo, né? Aí vai de costume Opa, tem um passo do meu ladinho aqui, hein? Ah, quer brincar de lutinha? Tá de sacanagem? Pior que ele fez até certo Saiu driblando feito maluco Pra poder me pegar desprevenido de frente Só que eu sou um ninja, rapaz Se liga na verdade do ninja, já Mano, é da hora, hein? Isso é da hora Ó, aqui abaixo Tem as habilidades Do meu personagem, ó Aqui Aparentemente eu me torno, entre aspas Invisível Não sei se o poder é justamente esse Porém eu não posso bater, ó Não posso bater Só sou invisível mesmo Agora bater eu não posso É meio que uma habilidade pra fugir mesmo Deixa eu ver Não sei Mano, não entendo de nada Pra que cada coisa funciona aqui Ah, no caso aqui eu posso comprar É tipo uma lojinha dentro do jogo Da hora Diferente do do New State, por exemplo Aqui não tem um drone que vem trazer as coisas pra gente A gente compra nessas lojinhas Que ficam espalhadas pelo mapa aí Opa Bau aqui em cima Aí sim, moleque Só não sei qual arma é boa e qual arma é ruim, né? Agora sim Definitivamente pistola não é uma arma que eu quero Deixa eu ver É, tá aí, boa Deixa eu ver essa aqui Parece ser rápida É, tipo uma vector mesmo Tem cara Opa Não quer saber, mano Ué, não quer bater, mano Ah, não posso bater, né? Não posso bater Que bagulho ridículo Vai pra cima Vai pra cima Vai pra cima Mano, não faço ideia de como que joga esse bagulho direito, mano A configuração de câmera aqui é meio diferente Como eu falei pra vocês, tá ligado? A jogabilidade em si daqui é meio diferente Tanto que eu prefiro combate corpo a corpo Porque é algo mais padrão Do que Atirar nos caras Até porque nem Sensibilidade eu controlei, ó Tá dura demais a sensibilidade Então, né? Acaba que fica meio complicado mesmo Achei que era um vagabundo ali em cima Ó, deixa eu ver aqui, ó Ah, não tem nenhum emote Maravilha Ó Botão de se agachar Se pressionar Ele deita Porém Se der dois cliques Ele rola Tá? E o botão de pular Um toque Um pulo Dois toques Pulo duplo Tá vendo? Então é relativamente da hora Isso depende do tipo de jogabilidade de cada pessoa, tá ligado? Tem gente que gosta de um jogo Mas pé no chama Então não gosta de jogo Que tem duplo pulo Que não gosta de jogo Que tem personagem com habilidade Fora que as habilidades que tem aqui Eu nem sei como é que usa direito, mano Essa aqui eu sei que me deixa invisível Agora, por exemplo Essa aqui Nossa Eita Agora eu sei o que ela faz Deixa eu ver isso aqui Ah, meio que uma smoke Beleza Isso aqui já vale até pra eu usar Pra eu saber o que faz, né? Pra poder fugir É importante E aqui é o que? Qual foi esse diamante? Explode? Como é que é? Congelo o cara? Não faço ideia Acho que eu congelo o cara Ai, caramba Meu amigo Meu irmão Meu irmão Corre não Mano, jogabilidade estranha Boa maté GG Essa arma aqui parece uma MP5 Tá ligado? Só que aqui é MP60 Aí tem uns nomes meio diferenciados Quem sabe pra poder Evitar direito Sei lá Eu até errei No vídeo de mais cedo Porque no vídeo de mais cedo Eu falei que esse jogo aqui É no Battle Royale Se eu não me engano Pra 50 play Eu fui 60 Ou do tipo Só que não, cara É pra 75, tá? Agora o tenso É que até no modo ranqueado O jogo tem bot E a torta é direita, cara Tipo Cai agora Não tem o que? 10 minutos Que a partida começou E só tem 21 vivos Tá ligado? Ué, pega, moxa Sniper? Não é sniper Riflezinha Um pouco mais lento Pesadão Ó, parece uma Vou esquecer o nome da arma Mas eu vou pegar É o que esquecer o nome das armas Todas essas armas aqui É meio que Parecido com armas Que a gente já jogou Em TDM Em jogos que tem o TDM Como modo principal Tá ligado? Cadê os players, mano? Cadê os fucking players? Esses criaturas bizarras Aqui, ó Deixa eu tirar Pra ver o que acontece Eita, iniciou a guerra, vai? Chega aí, pô É bom que dá emoção Aqui pro mapa É um sapo do satanás Aqui, ó Chega aí, pô Fica com medo, não? Respeita, rapaz Dinheiro pra caramba E assim, cara É um jogo que é diferente Tá ligado? Realmente ele não é Aquele jogo que Chega pra ser um concorrente Por exemplo Do PUBG Porque o PUBG é um jogo Mais pé no chão Então É um jogo Mais nichado Tá ligado? Não é um jogo Pra todo mundo Quer drop? Sabia que eu vi passo Eita Parece que não aconteceu Não Passo ali atrás Acerta aí, pô Acerta aí O inimigo está atacando Vamos lá Bora, Smoke Me ajuda O maluco é bom Better heal Não queria brigar Pô Dá cara agora aí Você vê que foi a que corria, né? Ah, o maluco está cheirando Na parede Agora E aí Eu estou lascado O cara não vai ser Aqui mais nem ferrando Opa, drop Ah, fico invulnerável Passo a drop O que foi, sapo? Poxa Bora, Smoke Boa, moleque É bagulho Pega jeito, mano Depois que você pega o jeito Você consegue usar a habilidade Na forma certa O cara está camperando aqui dentro Eu acho, mano Ah, não Está aqui em cima já Miserável Bora, Smoke Vamos A mobilidade fica invulnerável É boa demais Se eu não posso usar Vida também, né? Better heal Agora Enquanto recupera a vida, né? Tem que ganhar tempo Ai, ai O maluco está dando chama Chuva de fogo aqui Better heal Bora, HP Encha aí Para a gente trocar a tira Com esse maluco Não vou fugir Do que sabe, não Better heal Ué O cara morreu, foi? Mano Meu amigo O cara se matou Irmão O cara se matou Eu acho que ele morreu Na própria chuva de fogo dele Tá ligado? Deixa eu ver Esse aqui é bom Não sei Esse aqui é bom Esse aqui Eu acho que ele se matou Na própria chuva de fogo dele Tipo, eu tirei uma quantidade Considerável de HP dele Porém Eu acho que foi ele Que se matou Inclusive Vocês são chatos Pra desgrama Toma aí Uma chuva de fogo Na bunda Toma aí Toma aí Toma aí Toma, safado O cara tinha umas armas Da hora E os sapos Só chegando Agora eu entendi Porque o cara trocou de arma Até que não é muito boa Não, mano Sei lá É rápida demais Não gosto de arma Muito rápida Pelo menos não aqui Que ainda não acertei A sensibilidade Aí eu vou Pino tudo No cara Porque Eita Eita Atire em mim Ae, po Acho que eu tenho medo Desse foguinho Do Churuka Morreu, otário Ó, já mudou minha habilidade aqui Deixa eu ver o que é Eita Vou me matar Ai Pô, da hora, mano Essa habilidade é boa pra caramba Será que se eu usar a habilidade De ficar invulnerável Será que se eu entrar aqui Não acontece nada Ah, acabou de qualquer forma Mas eu acho que funciona, hein Eita Cara, na direita Tá recarregado aqui Que agora a bichinha vai cantar É bom que acaba logo a partida Cara, cadê esse cara? O maluco tava aqui Trocando um tiro Feito condenado Ouço Opa, costa Fica aí, otário Ah, moleque O poder é da hora Pra caramba, irmão Mano, é muito bom, mano Valeu, irmão Valeu Aí é questão de pegar jeito Como eu falei Ó, só sobrou um Let it go Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu posso usar Não é toda a mesma coisa, eu acho Quatro kills Só tem mais um Acho que a unha é certa, hein Falar que o pai tá como? Brabo Brabo nada Bote pra caramba Sniper é sempre bom, hein Deixa eu pegar aí, sniper Deixa eu ver Deixa eu pegar aí, sniper Porque eu tenho que conseguir Dê uma tapa Um que é outra Nesse maluco aí Rapaz, eu acho que eu tô com as melhores habilidades aqui É porque eu não testei todas do jogo, né Porém, se o cara atira em mim Tem como eu ficar invulnerável Se tem vários caras vir em mim ao mesmo tempo Eu tenho essa habilidade aqui Que desce fogo do céu até umas horas Que eu não quero nem mais usar E eu não sei como cancela Eita, caramba Atirei pra frente Que merda, hein Gastei o bagulho à toa Mas beleza, né Então, sua habilidade top A safe tá aqui Cadê esse maluco, mano? Opa Obrigado por falar Não vi ainda Opa Já vi você Toma, HS Safado Ah, Gabriel Aí você está dando mole, né, cara? Eu de sniper Tu atirando Parecendo um bot Errando Tu tá de saca, né Mas é isso, galera Esse é mais um vídeo do canal Espero que vocês tenham gostado No bake Só uma porcaria Porém, sou iniciante Então fazer o que, né Mas é isso Deixa o like no vídeo Compartilha com seus amigos Até o próximo vídeo Valeu